Cadê a cadeira? Pega a cadeira aí Representa 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 Ó, vem a Ferreira Veste Ferreira Veste Ferreira Certo, certo Eu tô na cadeira Não é brincadeira Oacakso é a vontade Na dança da cadeira A novinha vem por cima Ralando a rabeta Essa mina é uma delícia Soca aqui, soca aqui, soca Soca aqui, soca aqui, soca Ferreira Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca aqui, soca aqui, soca Ferreira Soca aqui, soca Ferreira Soca aqui, soca aqui Soca, soca, soca Soca, soca Ferreira Soca aqui, soca aqui, esfrega, 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 esfrega Tá chegando, vai, 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 vai O sistema pra bater todos os paredões Vai, 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 vai Rala rabeta, rala rabeta, rala rabeta, rala rabeta Rala rabeta, dança da cadeira Rala rabeta, rala rabeta, rala rabeta, rala rabeta Vai, gostosa, delícia Piscico Baixinho, baixinho Olha, agora eu vou fazer mais uma nova Senta na do Caíque E aí, danada, o Blater não desiste A novia daqui do Vegas vai sentando a do Caíque E aí, danada, minha casa não tem nada Só tem essa cadeira Que eu faço de sofá Pra quê? Pra ela sentar Pra quê? Pra lá sentar Senta na do Caíque Senta na do Caíque Estrega 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 O que é essa? Estrega O que é essa? Estrega 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 Magulha louco Baixinho, baixinho Bota pra bater dois para dois Esquema mau Esquema nove Baixe lá, galera Banda o sistema Adelso Pagodão, hein? Procura lá Pagode é massa Pagode é massa Lá no YouTube